A paz do Senhor a todos. O Evangelho do dia encontra-se em Atos, capítulo 11, do versículo 1 ao 30. Pedro explica-se para a igreja. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus, e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circunzição, dizendo, Entraste em casa de homens incircluzioso e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazê-lhe uma exposição por ordem, dizendo, Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos, uma visão, via um vaso, como um grande lençol, que descia do céu, e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrupes, feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia, Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez, Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por três vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava, três homens que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. Também esses seis irmãos foram comigo e entramos em casa daquele homem. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Ele dissera, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre ele o Espírito Santo, como também sobre nós, ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós serei batizado com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, Na verdade, até aos gentios, deu Deus o arrependimento para a vida. Amados, do capítulo 11 de Atos, do versículo 1 ao versículo 18, fala sobre a explicação que Pedro dava para a igreja, quando entrou na casa de Cornélio. Falando sobre a visão que ele teve, falando do que Deus falava no coração dele, falava com ele, de como que tudo procedeu, desde o arrebatamento, desde o sonho até a casa de Cornélio, e como Deus é maravilhoso, até com eles. E ele contava, relatava do sonho, que não deveria chamar comum o que Deus purificou. E daí ele lembrou também da passagem, nem do dito do Senhor, quando diz que João certamente batizou com água, mas vós serei batizado com o Espírito Santo. Porque Deus, ele é misericordioso com todos aqueles que o buscam, com todos aqueles que querem verdadeiramente ter um encontro com Deus. E o melhor de tudo que a igreja, ouvindo todos esses relatos, essa explicação de Pedro, eles apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo que, na verdade, até os gentios, deu Deus o arrependimento para a vida. Glória a Deus! Continuemos o versículo 19 em diante. A igreja em Antioquia. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chip e Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens sípios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, assim grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém. Então, enviaram Barnabé à Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanece no Senhor, com propósito de oração. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor e partiu Barnabé para Tarso a buscar sal. Então, achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristão. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Amados, no capítulo 11 de Atos, do versículo 19 ao versículo 30, fala da igreja na cidade de Etióquia. Porque depois que foram dispersos o povo pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, alguns caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. E eles não anunciavam a ninguém a palavra de Deus, se não somente aos judeus. Só que ali havia alguns homens, cíprios e sirinências, dos quais eles, entrando nessa cidade de Antióquia, falaram aos gregos, anunciando a palavra do Senhor Jesus Cristo. E a mão do Senhor era com eles. E assim foi que grandes números começaram a crer e se converter ao Senhor. E com isso tudo, a fama dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e, por isso, enviaram a Barnabé à Antioquia, a qual, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou e começaram a exortar a todos a que permanecesse no Senhor com propósito de coração. Porque eram homens de bem e também eram cheios do Espírito Santo. Tinham fé grandíssima. E muitas pessoas ali se uniram ao Senhor. E mesmo com a partida de Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando, também conduziu a essa cidade. E sucedeu que todo ano eles se reuniam nessa igreja e ensinavam a muita gente. E foram os discípulos pela primeira vez chamado Cristo. E naqueles dias os profetas de Jerusalém desciam também para essa cidade. E levantando-se um deles, né, o nome Agabo. Ele também teve uma revelação por entender pelo Espírito Santo que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso realmente aconteceu e foi no tempo de Cláudio César. E ali os discípulos, eles reunidos, eles determinaram mandar cada um conforme o que pudesse para socorrer esses irmãos que habitavam na Judéia e que padeciam e que necessitavam também de socorro. E esses eram feitos por eles. Glória a Deus! Que possamos, amado, independente de qualquer circunstância, evangelizar, falar do amor de Deus, falar de Cristo, independente de qualquer situação. e também de estarmos dispostos a ajudar aqueles que necessitam verdadeiramente. Amém? Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus eterno, grata somos pela Tua Palavra, Senhor. Pela Tua Palavra que liberta, que cura, que sara, Senhor. E que nos ensina cada dia mais e mais viver como Jesus viveu. Ó Deus Santo, assim como o Senhor foi naqueles dias ao Pai amado, com os Teus filhos, com os Teus discípulos, com aquelas pessoas, nós queremos também que o Senhor é hoje conosco, Pai, nos ensinando, Senhor amado, segundo a Tua vontade, segundo o Senhor amado, o Teu querer. Pai, seja conosco, Senhor, em todos os momentos de nossa vida, Pai. continue nos abençoando, nos iluminando nessa caminhada, nessa jornada. Eu Te peço, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, flua o Teu Santo Espírito no meio do Teu povo. Faça o Teu mover, faça a Tua cura, a Tua libertação. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.